Vocês viram que eu tenho bastante, vários livros aqui espalhados pela minha casa, né? Em todos os cantos. Tem na prateleira, ali, tem ali atrás também, tem no chão. E aí eu resolvi pegar aleatoriamente, assim, um outro livro. Vamos brincar disso? O que vocês acham? Espero que vocês gostem, porque é o que temos pra hoje. Muito rico esse livro. Preciosidade. Esse aqui também é um presente que eu ganhei. É isso, gente. Livro a gente tem que ter perto da mão. Tchau.